O negócio de comer com pauzinho, isso é moleza mesmo, só pra quem joga no futebol japonês, né? Você quer que eu pegue um garfo e uma faca? Não, não precisa não, eu tô sem fome. Ué, então o que a gente tá fazendo aqui? Era uma maneira de eu ficar pertinho de você, Mariana. Olha, se você tá achando que eu sou uma tchete, eu sou mesmo, viu? Eu admiro muito seu trabalho.